Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e, naturalmente, as Sras. e os Srs. Deputados. O programa Revive, em curso desde 2016, visa a recuperação de edifícios do Estado para fins turísticos, através de um modelo de concessão pelo período de 50 anos, numa iniciativa conjunta dos Ministérios da Economia, Cultura e Finanças, com a colaboração das autarquias locais e a coordenação do turismo de Portugal. Reconhecendo-se que este património público é um elemento rico e diferenciador para a atratividade das regiões e para o desenvolvimento do turismo, o objetivo é promover e agilizar processos de reabilitação e valorização do património público que se encontra devoluto, reforçando a atratividade dos destinos regionais, a desconcentração da procura e o desenvolvimento do turismo nas várias regiões do país, gerando não só riqueza e postos de trabalho, como também contribuindo para a coesão económica e social do território. Ora, dos elementos de que dispomos, e admitindo que os mesmos possam até estar desatualizados, mas o Sr. Ministro poderá confirmar, este programa somava um investimento privado de 142 milhões de euros. O montante em causa correspondia aos 19 imóveis então concessionados nas duas fases do programa que garantem ao Estado rendas anuais de 2 milhões e meio de euros. Devido ao sucesso do programa, e pese embora a notícia de algumas revogações, prorrogações de prazos em virtude da pandemia, naturalmente, creio que existirá uma terceira fase e estarão a ser analisadas várias propostas de imóveis. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é qual é a perspectiva para a continuidade do programa de revivo para o ano em curso, se está prevista a inclusão de novos edifícios para serem requalificados e integrados também na oferta hoteleira, e sabendo que até à presente data o grosso do investimento tem sido maioritariamente de cariz nacional, o que achamos positivo, se existe alguma perspectiva de convocar também o investimento estrangeiro para o programa de revivo. Muito obrigada, Sr. Presidente.